Bem, a minha pergunta é de uma pessoa bem iniciante mesmo na questão da busca desse conhecimento, né? E eu gostaria de saber qual a postura adequada, o que eu devo buscar quando percebe que se está tendo um afloramento de uma intuição, muitas coincidências de ligações de pensamentos e uma vida de sonhos muito intenso, aonde... A primeira coisa é a seguinte, você só deve falar nisso, você vai ajudar as pessoas. Se você estiver em dúvida, não fala nunca, fica quieto. Anota as coisas e vê o que é que vai acontecer com os fatos. Os fatos vão orientar a sua pesquisa. Agora, a primeira coisa, nunca se precipite. Não fique impulsivo. Você está entendendo? Tem que ponderar e com calma moderar a situação. Como diz o Carioca, maneira é a melhor coisa que se faz nesses fenômenos. Mas eles não são propositais, né? Eles são... Sim, mas não interessa qual é a natureza do processo, a modalidade do fenômeno da manifestação. Não se precipite com nada, observe tudo. Entende? Para você errar menos, para a gente poder acertar e ajudar os outros. Se a pessoa se precipitar ou falar alguma coisa, ela passa da hora, passa da conta. Em vez de ajudar, piora tudo. Porque problema de intuição, pode ter precognição, você pode ter um processo de ver a coisa que vai acontecer. E isso aí pode criar problema para muita gente. Tem que saber a hora que fala, o modo de falar, com quem falar, aonde falar. Uma hora que é preciso ter muita maturidade para desenvolver com o parapsiquismo. Mesmo que seja apenas uma premonição, alguma coisa que a gente viu. Não deve tapar na boca, no trombone, é fácil. Tem que ver com calma. Mas é uma questão de sonhos muito lúcidos, de eu me ver dormindo, de eu me ver... Como é que é? Não estou ouvindo. É uma questão, assim, mais de sonhos lúcidos mesmo. Acho que eu até conheci por vocês por projeções, né? De você ver eu dormindo e ter a experiência de voltar para o corpo e ter tudo isso. Só que eu ainda não sei bem como e o que, como usar isso e para que tenha usar isso. Não, com o seu próprio corpo você deve anotar as coisas e colocar na sua cabeça. Você tem que ter lucidez. Uma boa técnica é você perguntar, eu estou lúcido ou estou acordado? Para você saber se você está projetado. Agora, o melhor que tem é você sempre pensar em lucidez. Qualquer coisa que você for fazer durante o dia, fala assim, qual a minha lucidez com isso? Eu estou lúcido? Se você começar a fazer isso, a hora que você sair do corpo, você vai pensar daquele jeito. Isso aí vai ajudar o problema da sua cosmovisão do fenômeno. Vai ajudar demais. Amadurece mais depressa, você vai desenvolver mais depressa com a projeção. Lucidez, lembra disso? A coisa mais séria na projeção é o livro de lucidez ativa.